E na UPA do BH, o atendimento está dentro do esperado, mas no Hospital Regional Tarcísio Maia, aqui em Mossoró, a situação é outra, está bem complicado por lá. E quem tem mais informações mais precisas para a gente é a nossa repórter Manuela de Souza, que já está ao vivo. Manu, boa tarde para você, quais são as suas informações? Oi Tati, boa tarde para você e para todos. Todos nós estamos aqui ao vivo, sim, frente ao Tarcísio Maia, com uma notícia que traz um alerta, não é? Um alerta que, na verdade, é algo que a gente já sabe desde sempre, é de que a pandemia não acabou. De acordo com a direção aqui do Hospital Regional Tarcísio Maia, os nove leitos críticos voltados para a Covid-19 estão todos ocupados, uma ocupação de 100%, e isso desde a sexta-feira. Nós tivemos aí uma melhora de casos, um número de casos aqui em Mossoró, mas, como você viu já na abertura do jornal, nosso telespectador pode ver, o índice de transmissibilidade aqui cresceu no oeste, né? Isso inclui aqui a nossa cidade e, infelizmente, a realidade é essa. Olha só, em outros hospitais, segundo os dados do laboratório do LAIS, o Laboratório de Tecnologia em Saúde, da UFRN, até a última sexta-feira, o Hospital Regional de Pau dos Ferros estava aí com 100% também de ocupação, com pessoas voltadas, doentes aí com a Covid-19, o Hospital São Luís está com 42% de ocupação, e também a orientação agora é para que as pessoas, elas redobrem os cuidados, se puder ficar em casa, não é? E só em casos extremos, na verdade, sair de casa. A orientação é para evitar qualquer tipo de aglomeração, para que a gente não entre aí numa segunda onda da doença. Então, essas são as nossas informações de hoje, aqui no Hospital Tassim Maia.